Eu te vejo a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo assim, você já tentou de paz Agora parem de sonhar Então fui ler as minhas caixões E comecei a analisar É distante da minha realidade Eu preciso avistar Sabe o que aconteceu? Eu ouvi a voz de esta hora Dizendo assim, eu espero um pouco E agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você esqueceu? Eu penso mais alto que você Meu caminho, meu caminho é melhor que eu Ele não levante a cabeça E vou te acordeir E não diz que nada do meu peito Porque eu sou fiel Da glória e da sua moral E o meu amor E o meu café Aos a ver, eu sou fiel Eu sou fiel E eu grito, mano, eu vou fritar Mas você vai me abençoar E você vai me acordeir Ah, só quando eu não vou passar E depois virar o Senhor Aleluia! E o Filho é Deus Que disse que ele ia te ajudar E depois virar o Senhor em Palma E o Filho é Deus Que não valha, que não falha Mas sempre chega a hora exata Ele não vem, Ele não sabe bem Mas Ele sempre exata A boca ou a boca E o Filho é Deus Que não prepara o coração pra ver Pra ver, descomandar É só lhe dar uma Que Ele começou a ouvir o ar E você vai cantar E quem confessou a palavra Dê-me aí É minha fraternidade Nosso tempo É minha fraternidade Ele como contigo É o nosso cérebro É o cérebro É o cérebro Sua palavra Eu te desculpa Espor que Ele é fiel É o cérebro E o pe City É o cérebro É o cérebro É o cérebro Agora não vai passar, porque parece fiel que eu nunca ouvi Eu amo o meu papai, o mais fiel que o nosso Deus Nunca ouvi jamais a virar